A Dona Badalhoca pergunta, Bárbara, qual foi a decisão que tomaste e que mais influenciou o teu percurso? E qual a mais difícil de tomar? Beijos Badalhoques. Eu presumo que seja ao nível profissional, presumo eu. Sim, eu imaginei que foi a nível profissional. Eu acho que foi quando fui mãe e tive que começar a optar por recuar um bocadinho a nível profissional, porque queria ter mais qualidade de vida com elas. E aí tive que pôr as coisas no balanço e pensar o que é que era mais importante para mim. Tempo de estar com elas, ganhar muito dinheiro e chegar mais longe a nível profissional. E ficares prejudicada, claro, não é? Fiquei, mas foi uma opção minha, não posso dizer que foi prejudicada, foi uma opção minha, teve mesmo a ver com prioridades e sinto-me feliz por isso. Podia ter feito se calhar outro tipo de papéis, outro tipo de percurso. Porque eu tinha sido protagonista há pouco tempo e depois fui mãe a seguir. Foi na altura do Inspector Max que eu estava grávida no Inspector Max. Estavas grávida no Inspector Max? Estava, estava grávida da luz. Sim, aquilo já foi há 15 anos, não é? Sim, 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 mas não sabia que... Sim, pois acho que não se sabia. Não se nota, não. Eu também estava, acabei e nas gravações de soparam disseram assim Ó Álvaro, tu estás mais cheinha. Acabaste agora um bocadinho mais com mais de 2 quilos. E acabei com 4 meses, eu estava de 4 meses. Mas como tinha a bata, também disfarçava-me, mas por baixo estava tudo executado. Sim, tu eras tipo, como é que é, investigadora... Era, era de investigadora, sim. De prícia, não é? De prícia. De prícia. Andava-se com aquela bata branca. Não percebia nada do que é que estava a fazer, nem as análises de todos, e que dá-te a fundo por todos os lados. Eu que sou a maior desastrada do mundo, nunca na Beatriz essa profissão. É que continua a passar, continua a ter grandes audiências. Aliás, eu acho que o grande sucesso no meio dos miúdos é do Inspector Max. Estou cheio de sorte. Sim, sim, sim. Porque ele ainda passa e é verdade. E que ele ainda é muito... Eles adoram, os miúdos gostam. Há ali muita canastrice. Há um bocadinho de canastrice. Mas eu acho também até isso... Não, não, não faz mal. Mas até isso faz... Mas eu até acho que é isso que dá alguma graça. É aquela pureza, não é? Porque tentaram fazer o dois, não foi, e não teve... É pá, exatamente. Tinha tudo para correr bem, com grandes... Com coisas mais à séria, não é? E há. Sim, há ali. Mas acho que dá ali uma graça também ser um bocadinho canastrão, não é? E toda a gente perceber que aquilo são dois cães e três e... Pois é. Toda a gente percebe. Percebe-se perfeitamente. É pá, este capo tem que ser mudado. Agora sim. Oi, um, dois, um, dois. Percebe-se perfeitamente. Olha, episódio 1, temporada 1, episódio 1. Ai, que engraçado. Ah, mas isso eu não entro. Tu não entras? Tu entras em qual temporada? Eu acho que entro na temporada 2. Temporada 2. Faz mal, mas podemos ver. Eu não me importo. Não, tem que ser tudo à minha volta. Espera aí, 2ª série, Inspector Max. Obrigada, Max. Será isto? É isto. Claro. Aí está. 1, 2, 3. Aí está. Eixo. Tu és desta geração? Ela será um lista pessoal das pedreiras. Será que tu apareces aqui? Espera aí. Eu também não sei se aparecem uns episódios. Ah, apareço porque há sempre mortes. A pessoa tem que ir ver. Quando há mortes há... Ah, valeu eu. Não, adoro ir ver. Uma vez estava a correr atrás de um ladrão de minissaia. É top. É de salto alto e botas. Pronto, pode acontecer. Pode acontecer. Foi top. Consegues abrir o teu WhatsApp aí no computador? Então. O quê? Tem um link. Ah, é? Eu não consigo, não. O que é que tu consegues abrir aí no computador? Então vamos, olha. Como é que se chama? Vai pelo... É muito complexo. Tu procuraste como? Ah, fazes tiktok.com barra... Tiktok.com... Ah, espera aí. Afinal vamos ao tiktok. Que medo. Tiktok.com barra... Barra... Et. Et? Sim, arroba... Ah, o et. Barra... Espera aí. Et. Ah, pronto. Sim. E estás a dizer toda a gente como é que se vai à procura, não é? Pronto. Muito obrigada. Mas eu queria ver o Inspector Max. Barra Norton de Má. Então, mas podemos pôr o Inspector Max assim. De Má? De Má. De Má é muito bom. Está de Má? De Má. De Má. Não é possível. É isto? Ah! Ok. Cheia de vergonha. Ok, não, mas vamos lá ver os teus mofos. Os meus mofos. Péssimos. Mas isto está mal gravado? Porquê que isto está assim? Ah, foi porque eu não sabia para o direito. Então, mas como é que... A minha filha é que disse, tem que ser assim. Não, está incorreto. Então, mas depois não cabia. Olha, ela é que tem um jeitão. Já viste? Ela tem uma atitude. Pois tem. Eu queria meti-la na dança e que ela tenha um jeitão. Ela está a dominar isto. Pois tem. Eu estou só ali. Esquece. Já fui, não é? Esquece. Já foste. Obrigada, Rui. Ela vai ficar toda feliz. Eu cá para mim e só vais pôr agora vídeos teus. Esquece a tua filha. Pois. Ela que tem o seu próprio TikTok. Depois tem essa aqui. Não faço. Isto é com a... É um porcento. O quê? São bateria? Não. É minha vontade de falar contigo. Pronto. A cena é que isto é muito infantil, mas tem muita graça. É porque a voz é muito parva. É tudo muito parva. Não, e fazer isto... Imagina, eu estava com uma amiga minha, a André, que está ali. Foi tipo, ah, agora ali as compras ao Euras Parque. Olha, vai dizer comigo, não sei o quê. Bem, olha, vou-me agora. Entretanto, queres fazer um TikTok? Eu, ahn? Ahn? Isto é um estacionamento do centro comercial. Abre o porta-pagagens pela autofórdia. E vai? Vai, para fazer isto. Eu decoro esta frase. Mas, tu sabes, duas muito crescidas. Estás a ver? De repente, as outras pessoas a ver... Não sei, isso é um bocadinho esquisito. Sabe o que é que é que é? Olha, tu vá, beijinhos fizemos. Tu vá, beijinhos de amanhã. Pronto. Olha, a seguir temos de treinar uma dança. Pronto. Eu imagino o que é que é. Pessoas da idade da tua filha e do meu filho, também, quando ele soube que eu tinha TikTok, oh pai... Não foi? Pois, a minha filha igual. Diz-me só uma coisa. Ui, que vergonha. Tens TikTok, pai? Tenho. Porquê? Eu só fiz assim. Igual. A minha filha igual. Porque ele tem vergonha, sabe? Pois tem. A minha também tem. Porque não é suposto duas pessoas adultas... Ih, é mãe, 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 mãe. Não faça assim. Depois diz assim, que friaje. O quê? Friage. É o termo agora? Agora é o termo. Friage. Eu... Friage. Que friaje que é tipo... Eu não conheço esse termo. Se cai, é de que as caixas. Diz-me perguntar ao teu filho. Mas para lá, para o que é tu? Friage. Pois é, nós vamos ser vizinhos. Por isso agora... Friage. Sabes que eu acho que sou um bocadinho Beto. Tu és. Então, eu estive a gravar contigo. E dás um excelente Beto. Mas ainda não foste fazer o programa... O que é que é salho a olhar? E tu também dás um excelente... Como é que te defines? Vá, agora teve graça. Eu vou dizer uma coisa. Desculpem, estamos assim à frente e para trás. Mas é o que dá. Estamos com pessoas amigas. Entre pessoas amigas. Nós quando começámos a novela... Nós chegámos a esta conclusão. Pronto, a Beto continua a Beto. E eu sou o gajo da margem sul. E então, a Beto começou a dar dicas. Lá está. Ao gajo da margem sul. E eu quis... Pá, tiveste a ideia. Pá, Bárbara, tu tens que ir... Pá, eu vou-te pôr a morar no fogoteiro. Durante, pá, sei lá, um mês. E é na boa. Só para tu... Pá, ganhares um bocadinho... A interiorizar um bocadinho a onda da margem sul. Começares a falar com uma malta da margem sul. Só que, depois eu pensei. Peraí, o que vai acontecer é exatamente o contrário. Se eu ponho esta mulher a viver um mês no fogoteiro, passado o mês está todo o fogoteiro a dizer encarnado... A dar workshops. Exatamente, a dizer moradia. Não, mas se calhar, olha... Se calhar muita gente tinha preconceito em relação a mim. Se calhar ficava um tipo de minhas melhores amigos. Sim, é possível. Sim, como eu. Não, mas por acaso eu acho que nunca tiveste assim muito preconceito em relação a mim. Nunca tive. Não. Não, não. Até porque... Não, mas também nem és uma pessoa de... De preconceitos. Não, não és muito. Mas... Mas és isto. Tu defines-te então como pessoa da margem sul. Não, mas eu acho que há aqui um beço. Um beço, um bocadinho de beto. Não tiveste muita graça. Esta tenho que contar. Porque tu ao longo... Estás com medo? É só liga de pescar. É, vai, é justo, é justo. Não, porque teve graça. Porque tu ao longo das gravações começaste a mudar a tua maneira de vestir. Porque a Bárbara estava-me dicas. A Bárbara estava-me dicas. Não, não. Tu tinhas muita graça. Não sei, depois chegava-me dicas assim, então Bárbara, achas que eu estou bem péssimo. Para mim, péssimo. E eu achava-te tão querido. Porque eu ia dizer assim, não, é que... O verdadeiro beto não usa a marca em excesso. Não usa a marca. E tu no Diaski apareciste sempre com a marca em pequenino. Sim, porque eu tinha Mike Davis assim muito grande. E eu posso aparecer-te Mike Davis com o que é? Não posso aparecer com o Mike Davis em grande. Mas o querido foi teres aparecido no Diaski com a marca em mínima. Porque aprendi. E aprendi contigo, Bárbara. Querido. Eu queria agradar a Bárbara. E no final... Eu queria agradar a colega. Mas eu acho que estavas a adorar. Estava, porque isso era um jogo. Mas é que depois tem graça. Porque há esta atração, ao mesmo tempo, de toda a gente querer ser um bocadinho beta. Eu acho que sim. Sabe o que eu tenho reparado nisso? Porquê que toda a gente quer imitar ou toda a gente... Pronto, eu percebo. Mas sabes que depois acontece o contrário. Acho que há muita malta beta que depois quer ser um bocadinho dread. Também acontece isso. Mas isso sabes que eu acho que... Ser da street, estás a ver? Ser da street, ser um bocadinho mais... Acontece? No meio dos atores acontece muito. E porquê? Não sei. Eu acho que é o... É tipo igual, não é? Ou o que acha? Eu acho que é o desafio de... Não, é porque não gostam de assumir... Não sei. As suas raízes. Sim, é possível. É possível. Mas há um fascínio de algo... Repara, quem consome muita música hip-hop, por exemplo, está associada à cena... É malta da classe média e média alta. Querem ser dreads, querem ser gangsters, estás a ver? E que são... Pois caralho, é uma atração... E então vestem-se como dreads quando são de uma classe... Ah, mas que caralho somos todos um bocadinho de tudo, não é? Eu acho que somos todos um bocadinho de tudo. E está dito. E está dito e não há nada que... É muito estar a catalogar as pessoas. Pois é. Tu és beto. Tu és dread. Nós somos tudo. Eu também acho que sim. Também é verdade que há pessoas que são só betas. Há pessoas que são 100% betas. Não é? No pior que o beto tem. No pior que o beto tem. Isso é que são parvas. São parvas aquilo que tu estavas-me a dizer. São muito parvas. E acho que esse género que eu percebo que é que estás a dizer... São parvas, mal criadas. Sim. E são estúpidas. Assim como o oposto, repara. Como o oposto. Há dreads. Como há dreads que são... Que são muito estúpidos. Entendes? Como há uns que são educadíssimos. Que são educados. Ok. Podem usar as calças a meio do rabo. E podem usar o cap. E podem ter a Mike Davis assim. Pessoal, a mim realmente não me faz nada confusão. Acho graça. Se me perguntarem, eu digo... Ah, esse cara não gosto muito. Sim. Mas daí até ostracizar-se. Mas de condenar ou dizer... E aquele gajo... Não, zero. Zero, zero. Sim. Mas acho que... Sim. Não, tranquilo. É o estilo dele. É a maneira de falar dele. Até acho graça. Farto-me de rir. Mas há pessoas que têm um preconceito. E com esse preconceito afastam-se. E catalogam. E julgam. Estás a perceber? Mas coitada. As calças também me sentem mal com elas próprias. Normalmente as pessoas que fazem isso estão muito, muito inseguras. E estão muito mal na pele delas. Ou no fundo gostavam muito é de... De ter a coragem, se calhar, dessa pessoa que inveja... Que invejam serem iguais, não é? Porque... E como é que ela tem coragem de se assumir assim? Sim. Para falhona. Não. Porque há uma coisa que eu acho que o Beto... E desculpem estar aqui a fazer isto. Mas não. Mas fala na meia hora sobre isso. Que inveja um bocadinho no dread, que é a descontração. Sim. Estás a ver? É verdade. É verdade. E aquilo que o dread... Estou a generalizar. E o termo sequer não é o mais certo. Mas vá. Vocês percebem o que eu quero dizer. Penso eu. Espero eu. O dread às vezes inveja no Beto alguma postura. Postura. Alguma retidão. Alguma questão de pele. E bom gosto. A pelezinha das Betas é sempre muita macia. Pois é. E cheira bem. Quim Pita. Boa noite. Um crush. Olha, lá está. Um crush desde 2000. Oh. Bárbara. Qual o segredo para essa beleza intemporal? Abraços e beijos do vosso Pita. Oh, tão querido. Queira é o Quim Pita. Chama-se Quim Pita. Quim Pita. Muito querido. O segredo para essa beleza intemporal. Isso tem sido uma pressão na tua vida? Não, mas tem-me perguntado muito isso. Só acho querido e acho... É um grande elogio, não é? É um grande elogio. Não há nenhum segredo. É beber-me de água. Basta que beber-me de água e praticar-te pouco. De nada, eu faço imensas asneiras, como toda a gente. Devo estar aqui a dizer que tenho uma alimentação super regrada. É mentira. Cometo imensas asneiras, como imensas batatas fritas. Então vais dizer que tens bons géneros. Tenho. Uma bete da KMI. Tem bons géneros. Também é boa. Quando você é bete mesmo, tem-se bons géneros. Beto sério. Beto sangue. Beto sangue. Não é bete a preferir. Não é cá. O que tu és Norton de Matos, é esse Norton de Matos que vocês pensam. É o Norton de Matos. General. E não só o lado do meu pai. O lado da minha mãe também é altamente queca. Dos dois lados. Tu já me disseste a tua mãe, qual é que é a família? Franco de Sousa. Franco de Sousa. Mas quem é que é a personalidade de Franco de Sousa? Eu não sei. Não, mas somos. É uma família. É uma família. Mas o general... Não é conhecida como o Norton de Matos, como o general. Pois. Há uma avenida com o nome do teu... A Sunda Circular é uma canseira. Estou a ser para dizer, saiam da frente. A Sunda Circular é minha. Isto é meu. É meu. É disparate. Viste ter uma linha só para ti. Pois sim. Os Norton de Matos diziam até todos. Viam só uma linha. Não achas? Eu acho muito justo. Acho que esse privilégio... Só se o nome qualquer iam exigir. Sim, 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 sim. Mas como sou eu não posso. Ele era o quê? Teu... Ele era irmão do meu bisavô. Então é teu tio bisavô. Tio bisavô. É teu tio bisavô. Se não estou em erro. Bem, a minha família mata-me se está toda qualquer coisa errada. Não, mas está certo. Mas pronto, a beleza intemporal. É isso? Tu já... Não, acho que teve... Para já... Já fiz aqueles... Tu já me disseste que não fizeste nenhuma operação para a Lá? Não, já fiz vitaminas e essas coisas. Já fiz... Masticar pele e não sei o quê. Ainda não estiquei. Acho que ainda não preciso. Mas vou esticar. Vou esticar. Zero complexo em relação a isso? Zero. Acho que vou fazer. Não vais esconder? Não. Não vais esconder? Não. Também não acredito que vá fazer muita coisa. Mas há uma coisa que me está a fazer confusão, que é... Começa a ficar cheia de palpa. A minha mulher está nisso também. Eu digo que ela está ótima assim. A pele está a fazer... Até, aliás, eu ponho pestanas porque não se nota muito... Olha, tens de outra mulher. Uma pestanita que disfarça. A pestanita disfarça. Porque depois vocês põem uma coisa na cabeça. A minha mulher diz isso. Ah, estou aqui. Tenho que fazer. Ele está ótima assim. Mas não vou fazer já. Mas é um cortezinho. Isso sou capaz de fazer. Mas não vou fazer já. Tenho 40 anos e ainda não sinto essa necessidade. Mas se tiver que fazer uma picazita ou outra, umas vitaminas, não acho mal nenhum. Eu não sou nada contra. Eu gosto é que é muito fácil tu perders a noção que já está demais. Isso acho que é muito fácil. Até porque nós temos colegas nossas que exageram. Mas não têm noção. Não fazem isso por mal. Eu acho que... E depois toda a gente fala sobre isso. Pois é. Vai assim se péssima que ninguém diz. Pois sim. Não há ninguém que lhe diga. Não lhe diga. Olha, de cara está um bocadinho exagerado. Já chega. Já chega. Porque eu percebo. Se eu olhar com muito penó para a minha cara, óbvio que eu vou encontrar imensas coisas já da idade. É normal. Eu tenho... Já tenho... Já tenho a pele um bocadinho mais descaída. Já tenho rugas. Já tenho... Agora, tu vais sempre fazer papéis de pessoas da tua idade. Pois é. Essa é outra coisa. É que para nós, como atrizes, as plásticas não nos ajudam nada. Porque não nos as expressão toda. Como é que eu podia fazer a Sofia com plásticas? Estavas meio a bater. Estavas sempre igual. Ah, Heitor. Para. Para. Estás sempre a bater. Para. O que é que estás a fazer, Sofia? Estou a chorar. Não vejo que estou a chorar, Heitor? Mas é que é mesmo isso. É mesmo isso. Por isso, tenho que ter mesmo cuidado com aquilo que eu faço. Agora, é claro que não apetece nada envelhecer. Pá, ninguém. Não apetece. Apetece-te? Nada. Repara, eu devo dizer... Para acaso, parece um puto. Agora, com o cabelo. Mas sabes que isto não foi uma coisa. Foi a melhor decisão que eu tomei, devo dizer. Estás ótimo. Eu andei a portelar, a portelar, a portelar. Não tive necessidade nenhuma. Não sentia necessidade nenhuma. Sim. Mas uma vez que o coloquei... É pá, vejo obviamente o antes e o depois. E olho para o espelho e vejo o comentário das pessoas. E pá, ainda por cima ficou... Porque é diferente fazer uma operação estética em 2020, que era em 2000. Claro. Ou em 1984, ou em 1985. Hoje, pá, as coisas ficam muito mais bem feitas. Sim, sim, sim. E eu não estou nada a arrepender. Digo, pelo contrário, ainda bem que fiz. Mas estou muito contente. Estás a ver? Em relação a isso, não há tanto preconceito como as mulheres fazerem umas picas. Eu acho que é menos... Não sei. Durante muito tempo, os homens não assumiam também. Sim, mas tu fizesse isso, não é? Aquela certeza que já foi operada, não é? Pois também há muitas destas coisas, não é? Pois. Ah, é sim. Se as operações... Há aí uma, que é da nossa praça, que eu não posso dizer o nome. Para cá, nem sei o nome. Pena, que pena. Não, não sei o nome. Mas é uma que tem muita graça. Porque ela passou de 8 para 80. Era horrorosa e passou para uma grande brasa. Ainda bem. É atriz ou não? Não, não é atriz. Mas... Uma pessoa. É uma blogger. É uma blogger? Sim. Eu não me recordo o nome dela também. Eu não sei o nome, mas ouve lá. E ela recusa. Não, ela nunca fez nada. Mas ouve lá, mas acho brilhante. É daqueles casos que eu digo assim, ouve lá, espetáculo. Ainda bem que o fizeste. Sim, sim, sim. E tem pena que não assuma, porque eu digo uma coisa, aquilo é maravilhoso. Como é que passou de uma pessoa que não era bonita para bonita? É verdade ou não? Estás-me a ouvir? Voz sensual. Ó Marco, essa pessoa não era bonita? É quase irreconhecível. É irreconhecível, mas não está muita gira. Está. Quem é essa pessoa? Eu não sei o nome dela. Não te consigo também. Mas eu digo uma coisa. Eu vou procurar a pessoa que não era bonita e que agora é bonita. Não, isso é chato eu estar a dizer. Mas é verdade. Acho que toda a gente diz isso e pensa isto. Isso, sim. E é verdade. E digo-te uma coisa, isso é trabalho que tem que se falar sobre esse trabalho, porque eu acho maravilhoso quem fez. Quem fez, sim. E não acho mal nenhum as pessoas fazerem operações e desde que... Antes que as pessoas criticavam, porque é crítico? Não haverá também uma dozinha de inveja? Porque há pessoas que podem ou que tiveram a coragem de o fazer. Hoje acho que se critica muito menos do que antes criticava-se inclusivamente as mulheres por efeito. Eu fui altamente criticada. Eu busco com 20 anos. Acho que é a primeira vez que estou a assumir isto publicamente. Eu, com 20 anos, fui para o maminhas, como podes imaginar, toda a gente contra. Até na minha família. Pois. Hoje em dia já fizeram quase todas. Mas acho lindamente. Mas na altura fui muito... Posso dizer o nome? Desculpa. Já guarda esse nome. Guarda esse nome. Já vais dizer. E fui muito criticada na altura. E vou-te dizer, era um complexo que eu tinha... Por ser muito nova? Não, não, não. Porque ridículo. E vais estragar o corpo. E isso é só uma coisa fútil. E não é nada. Era um complexo que eu tinha gigante. Até porque, eu vou dizer, não tinha nada a ver com o tamanho das minhas maminhas. As minhas maminhas eram feias. Eram feias. Era a forma. Era como teres o nariz feio. Era a forma, sim. Era a forma que não era bonita. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Pronto. Melhor coisa. Porque era uma coisa mesmo para mim. Não tinha nada a ver com mostrar ou deixar de mostrar. Agora não me importa mostrar. Mas até porque eu gosto de um belo par de maminhas. Acho bonito. Muito bem feitas. Muito bem feitinhas. Por acaso, até tal. Por acaso. Eu não ouvi. Atenção. Eu estou a falar com desconhecimento. Não ouvi isto, por acaso. Com desconhecimento. Não, tu vês nas fotografias. Vi nas fotografias. Ou gravás comigo. Zoom. Ela zoom. Só viste ao vivo de 7 anos. Uma cena que nós fizemos. É verdade. E cheio de vergonha. E cheio de vergonha. Mas foi uma grande cena de violação. Cheio de vergonha. E nós bem tentámos nos rir com aquilo. Ai, nós rimos tanto. Mas era a única forma de... Tu estavas a sentir tão mal nessa cena. Estava. Tu estavas péssimo. Deve que tu ficaste mesmo mal. Eu gostei. Vamos repetir a cena de violação. É pá, porque eu fiz aquilo mais uma vez. É verdade. Eu tinha que brincar contigo. Porque tu estavas mesmo aflito. Sim, sim. Porque eu não queria... Eu acho que é até pior do que as cenas de violência. É outro tipo de violência, entendes? As cenas de violência chapadas. Não, e foi. E a cena estava... Estava muito incomodada. Só para falar nisto, já estou agora. Estou aqui a tocar-me todo. Porque é uma cena muito... E mais uma vez fiz em verdade. Fiz em... Ok, neste momento estou... Eu senti. Cuidado com o sentido. Eu senti que tu estavas em verdade. Não porque nem houve contacto a esse nível. Não, que estupidez. Claro que não. Mas as pessoas sabem que não houve. Ah, sabes lá. Ah, estamos nós a dizer. Há pessoas que imaginam tudo e mais alguma coisa. Não há contacto. Como é que te chamava a blogger? Ah. É para te perceber já. Claro. Ah, ela não ficou ofendida, mas é verdade. Quem? Fernanda Avelejo. Exatamente. Não, não. É Avelejo. É Fernanda... Eu acho que é Fernanda... Ou vai, Fernanda, peço desculpa que nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu não faço ideia quem é esta pessoa. Não, mas eu também não sabia. Mas olha a diferença. Olha, abre aqui essa fotografia. Essa, essa. Olha a diferença. A primeira. A primeira. É pá, isto não é a mesma pessoa. É. Não, 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 não. Não está espetacular? Espera aí, agora o Marco vai correr para o computador para pôr isto, não é? Teve muita graça, eu ouvi. Espera aí, espera aí. Não, comenta nisto. Isto não é a mesma pessoa. Não é. Não é a mesma pessoa. Não, desculpa. Está espetacular. Não é a mesma pessoa. Não pode ser. Eu não sei se ela disse ou não, mas disseram-me que ela tinha dito que nunca fez nada. Isso não sei. Pronto. É pá, não pode. Isto é impossível. Mas é pena, porque, enfim, a assumir, porque é assim, não é impossível. Olha lá, olha lá aqui, giríssima, aqui. Sim, mas esperei. Ah, o velado. Ok, foi intervencionada. Está bem, mas o velado está espetacular. Mas está espetacular. Ó, Fernanda Ferreira Velez, do blog da Carlota. Será que vai ter uma grande publicidade? Blog da Carlota. Sim, olha aqui. Sim, ok. Vamos lá. Vamos ver o não. Brasão. Vamos ver o não. O não, quer dizer, ela não era... Ó, vai, em comparação. Não era bonita, pronto. Não era, pá, mas pronto. Não era, era qualquer coisa ali na boca. Mas olha, foi a melhor coisinha que fizeste. Não é? Foi a melhor coisinha que fizeste. Ó, Rui. Mas, por isso é, olha lá. Vamos ser honestos. A postura também é diferente. A postura dela, ela sempre se sentiu lá na direita. Ó, Rui, espera. E na esquerda não está... Não, foi o nariz. Isso parece uma passadeira vermelha. Isto é o momento de passadeira vermelha. Está bem, agora também podemos. Não podemos, sim. Fartam-se de falar de nós. Fartam-se de nós. Porquê é que nós não podemos falar de nós? Bora falar deles. Bora lá. Há uma que eu não falo. Há uma que não falas? Ai, não gosto dela nem um bocadinho. Mas dá-te a passadeira? Ai, sim. Ó, dá-te. Mas não tenho... Ai, sim, até banou mesmo. Bom, não tenho-te a senão. Nem a importância. Desparado. Sim. Coitada. Ok, olha, Bárbara. Sim, estás bem. Gostei. Olha, a boca. A boca foi ali. O nariz. O nariz. Os olhos. Pronto. E as maçãs do rosto. Sim. Ou vá, mas já viste. Não está brutal? Está muito fixo. Os olhos também não estão diferentes. Os olhos também disse os olhos. Espera aí. Ah, desculpa. Dá para pôr-te um bocadinho. Quer mais fotos? Quer mais fotos? Quer ver o antes? Quer mais fotos? Mas eu acho bem. Isto é um... Às vezes não corre muito bem. Pois é. Mas isto é o caso de correr bem. Sim, parabéns. Tu ganhaste. Venceste. Viste? Venceste. Fernanda Velez. Não é? Venceste. Espetacular. E devia dar exemplo. E ela agora está a tentar apagar tudo o que é... Vocês avisem-me quando estou aqui com qualquer coisa. Bom. É esta pessoa que está aqui. Essa eu não vi. É esta pessoa, não é? Isso foi antes? É o antes. É o antes. Estás a ver? É o antes. Aí para cá está a girar. Aí está a girar. E agora vai... Eu não posso dizer isto. Agora vai ficar super ofendida comigo. Não. E agora vai arranjar o... Não vou dizer isto. Vai arranjar o teu namorado. É isso que a gente... Rui péssimo. Não, eu não quis dizer isto. Vamos gostar isto. Também falam mal de nós. Fala... Pronto. Também temos o direito. Bom, bora lá. Perguntinhas. Por acaso não falam. Por acaso estou para aqui a dizer coisas. Não falam. Achas que falam mal de mim? Eu nunca fui. A última coisa que falaram mal de mim foi quando? A mim só me fala... O que fala mal é o visto. Estão-me tão berrifando para isso. A sério? O visto mal e... Em que estás... Estou sempre... Estou sempre arriscada em todo lado. A sério? Risco, risco, risco. Lá a Mariemma. A Mariemma não faz o... Ah, e a Mariemma. Estive com ela agora na neve. E agora coitadinha. Só obrigada, Mariemma. Obrigada. Eu acho que também já levei um... Como é que é? Uma tesourada. Não sei como é que... Mas era quando lhe estava a explicar... Mas já viste? Eu ficar igual a todas as outras com stylists e não sei o quê. Eu vou perder completamente a minha autenticidade. Mas tu quando vais a um evento... Não vou. Nunca? Nunca recorres a um stylist? Não. Já pensei nisso. Porque senti mais... É aquela pressão, não é? Não, a pressão fica um bocadinho imprimida. Porque eu estou sempre arriscada em todo lado. Pais. E penso assim... Fogo! Mas olha que... Também quer ficar tipo... Nos globos de ouro... Mas não riria stylist. Mas mesmo assim levei ali uma nega. A sério? Mas pronto. Não faz mal. Não faz mal. Isso é resultado de uma grande... Um grande trabalho teu de autoconfiança. Mas não é fácil. Sabes que eu estava super envergonhada nesse dia. Nos globos de ouro? A gente não estava que eu disse. Estou ruim. Estavas. E tu super grito assim. Eu é que tive de te ensinar como é que você anda nos globos de ouro. Estás ótimo. Estás ótimo. Eu vou te ensinar como é que você anda nos globos de ouro. Estás ótimo. Estás te ensinar. Eu cheio de vergonha. Não foi. Mas quais são os critérios? É isso que eu gostava de perceber. Porque a maior parte... Posso dizer... Só para dizer mal, não é? Não. Não. É porque a maior parte eu até considero que é um bocado bimbo. Quem fala sobre os stylists e não sei o que. Acho muito bimbo. Estavas ótimo. Queres ver? Olha aqui. Olha aqui o gentleman. Mas pronto. Está aqui um careca. É um careca que está aqui. Mas tu estavas ótimo. E tu ótimo. Eu estava ótimo. Adorei. Vou avançar-se lixar que eu estava ótimo. Só estavas. Eu estava irrepreensível. Acho que alguém disse alguma coisa. Eu já sei andar nos globos. É pá, queria esperar. Foi a Dânia que te ensinou. Foi a Dânia que me ensinou. Eu disse-te isto. A Dânia ensinou-me. Eu disse, então agora vais me ensinar a mim o que a Dânia te ensinou. Pá, estou mortinho para virem mais... Mais globos. Mais globos. Porque eu já sei andar. Olhaste a imagem. Isto vale mil palavras. Já viste esta imagem? Tu um cavalheiro. Um cavalheiro. Vem por cá. Este vestido é lindíssimo. E o vestido é lindíssimo. Portanto, foste tu que escolheste o vestido. Por acaso, não fui eu. Fui a minha estilista que decidiu. Mas ela já me conhece lindamente. Pois. Eu escolhi a cor e disse-lhe um bocadinho mais tapadinha. E tu? Sim, sim. Tapadinha? Sim, sim. Se bem que o pernão, quando chegavas a perna... Mas isso não há nada. Falaram mal da Enxarpe. Pois foi, exatamente. Diz aqui uma apoiante nossa no YouTube. Foi a Enxarpe. Falava mal da Enxarpe. Porque eu tinha que fazer mal alguma coisa. Eu tive que dizer. Mas... Não, mas não faz. O laço. Eu risquei muito com o laço. Fui com o laço. Mas não foste criticado pelo laço. Houve uma outra pessoa que... Mas ainda bem, não é? Sabes que há um laço. Sim. Mas é que nós temos que... O laço é um laço muito fora. Eu acho... Eu tenho que dizer isto. Durante muitos anos, eu tinha algum preconceito em relação aos Globos de Ouro. Eu tinha... Pá, não percebia. Sentia-me sempre muito mal. Ia para lá e sentia-me sempre uma feira de vaidade. Sim, sim, sim. A partir do momento em que tu pões o chip e diz, Ora, isto é trabalho. Eu vou aqui cumprir uma obrigação que, enquanto figura pública, para um tipo de entretenimento... Foi exatamente o que tu me disseste. Venho aqui... É como se fosse fazer uma cena de uma novela. Entendes? Interpretas o papel, vestes-te para a ocasião e estás em casa. Toda a razão. Foi o que eu fiz. E agora todos os anos faço... Mas foi essa confiança... Não, e obrigada, Dânia, porque transmite-se ao Rui. E o Rui transmitiu a mim uma confiança este ano ótima. Mas pronto, isto para explicar que não tive stylista. Às vezes gostava de recorrer porque sinto-me um bocadinho imprimida. Mas também acho que vou perder muito a minha... Essência, não é? A minha essência. E a tua verdade. Porque tu vai ficar igual às outras. Pronto. É mais uma. Aquelas, eu digo-te uma coisa. Eu vejo, há umas que são muitas giras. E digo, pá, a ganda pinta. E tudo a condizer. Faz sentido. E às vezes realmente olho para as minhas serviços. Eu não tive noção. Mas ao mesmo tempo, tem a ver com o meu estado de espírito nesse dia. A minha cabeça nesse dia também estava uma confusão. Mas está igual. As calças não vão acontecer com parte de cima. Mas é por isso que às vezes é preciso ter uma... Não é mau ter uma ajuda externa. A grande ajuda externa que eu queria vou-te dizer. Eu sou mãe solteira com duas filhas. E faço tudo em casa. Sou uma mãe normal com muitas portuguesas. Com todas as outras. Cozinha. Sim. Mesmo achando que eu não faço nada, mas faço tudo. E principalmente quando não estou a gravar, abdico de empregada porque é dinheiro que eu poupo, que é o caso de agora não estando a gravar. Mas isto só para dizer que onde é que eu tenho tempo, um evento, estar a pensar o dia todo o que é que eu vou vestir e buscar... Achas que eu tenho tempo para isso? Não tenho. Eu às vezes tenho que tomar o Endron. Fico tão tensa que tenho um evento. O Endron tem contentinha. E quando começa a ser um stress, não vou. Não vou. Às vezes eu penso assim, eu tenho que pensar o dia inteiro o que é que vou vestir. E é toda uma logística, não é o cabelo, é maquilhagem. Nós mulheres é muito mais difícil. Os homens é muito difícil. E eu gostava, isso gostava, de ter uma pessoa que tivesse feito os meus coordenadozinhos todos em casa. Não tens de preocupar. Qual é que tu queres? Este, este ou este? Exato. Até para o dia-a-dia, sabes? Às vezes vou para a escola. Não convém dizer isso, que ainda me apanham, mas eu às vezes vou... Pujama. Eu vou-te pujama muitas vezes. Muitas vezes vou. Eu vou-te pujama. Isso, desculpa que te diga, com beta que tu és... Mas eu posso. Há betos que podem. Não, há betos. Eu, beta, Bárbara, posso. Esta beta pode. Até porque olham para mim e dizem que aquilo não é pijama. Exato. Aquelas coisas diferentes. São diferentes. Não está nada dentro do gel, levam risco, mas é diferente. Mas é diferente. Ninguém vai achar que eu estou de pijama, não é? Olham para mim e nunca pensaram que eu tinha lata. Ok, vamos aqui a mais perguntinhas. Adoro esta nossa fotografia. Vou fazer um... Por acaso está bem fixe. Ah, sim, senhora. E foi uma... Isto não foi nada preparado. Ou seja, foi uma situação... Olha, estás meio jeito. Com certeza. E lá fui eu. A mostrar a minha careca. A minha extinta careca. Mas lindo o teu fato, não é? Por acaso, investi. Investi e correu muito bem. Desafio vegetariano. Qual o animal não humano com quem criaram a maior relação até hoje? Ora bem, é um cão, claro. Haste cães, gatos, periquitos. Eu tenho um gato. Tu és a cat lover. Eu não, não. Não adoro gatos. Mas tens um gato. Vou explicar. Eu sempre fui apaixonada por cães. Só que eu não tenho vida para ter um cão. Estou sincera. O gato é possível ter vida com as gravações. É mais autossuficiente. É mais autossuficiente. E não preciso levá-lo à rua todos os dias. Porque um cão ia ser mesmo muito complicado. É mais um... É assim, o gato também é mais um filho. Mas é completamente diferente. Eles são muito mais... Eu nem queria acreditar. Fazem xixi com a pona. Eles chegam lá e dizem... Já gostei. Isso vai ser fácil. Isto vai correr bem. Como é que é possível eu ver a caixinha amoroso? E quando não fazem a caixinha é porque estão doentes. Tu já viste? É logo um sinal, não é? É um sinal que estão não tão bem. Facílio-me. Facílio-me. E é muito querido. Gosto muito dele. Comecei a gostar dele. Ele é que me conquistou. Que engraçado. Ele é que te adotou. Foi mesmo. Ele é que me adotou porque eu nunca pensei gostar de gatos. Minha família não adora gatos. Gostam muito mais de cães. Mas eu gosto muito de gatos. Portanto, é o primeiro animal que tens de estimação? Ou já tiveste algum... Não, já tiveste. Quando era mais de novo. Ah, mas não criaste assim um laço tão grande? Não, criei com cães. Eu tinha um pastor alemão quando era muito pequenino que eu adorava, que era o Elvis. E que estava treinado mesmo para tomar conta de mim. E que me levava à escola, a pé. Por isso que caiu-me do caso. Estava treinado mesmo para magoar. Sim, sim. E foi atropelado, coitadinho, mas eu adorava. Uma coisa que não se ganha treino, e isso aconteceu-me porque já morreram dois cães. Pois. E um deles teve que ser... Anar embora. Anar embora. E foi das decisões mais difíceis que tive que tomar. Eu não consegui. Teve que ir à minha mulher fazer isso. Acredito. Não consegui. Bom, se começa a falar sobre isso, é impressionante. Começa a falar sobre isto. E começa a ter vontade de chorar. É impressionante. Não chores que eu começo a chorar também. E foi... Tadinho. E foi... Porque nós queremos de facto um laço com os animais. Claro. E quando temos de tomar essa atitude... Essa... Decisão. Decisão. É muito difícil. E deve ser. Não quero falar sobre isto. A minha sogra é um Power Ranger. Não sei se sabes. É o que está aqui... Bom. É o que está aqui escrito. O nome do nosso patrono. Oh, patrona. Olá, Lorde e Bárbara. Qual o filme... Isto, em tanto, falhou. Marcos, às vezes falha para caras. Alô? Ok. Nada como umas pequenininhas. Qual o filme que mais te marcou e porquê? Ai, eu não gosto não dessas perguntas. Sabes porquê? Não tens resposta para isso? Não, porque depende. Depende das alturas da minha vida. Houve filmes que marcaram. O último que eu vi, por exemplo, que eu adorei. Eu adorei esse filme. Qual? Gostei mesmo o Joker. Eu adorei. Já vi três vezes o filme. Que exagero. Que acho que não é filme para se ver mais do que uma vez. Mas eu vi. Não, é que não sei. Eu acho que... Gostei. Gostei mesmo. Mesmo. Mesmo desse filme. Mesmo. E para atores... E não é género, só porque é muito conhecido. Não, é um... É isso. É o trabalho de atores. É o trabalho de atores. Em várias camadas. E em várias camadas. Eu acho que... Só é possível fazer aquele papel mesmo... Sei lá. Eu acho que nunca mais acabava de ter bem na vida. Sim. Na cabeça. Aquilo é de uma entrega. Vai, que assustador. E depois tu... Assustador. E tem o efeito... Assustador de bom. Assustador, que é... Tu, de alguma forma, desculpas, compreendes... Como é que ele ficou assim, portanto... Ou seja... Tu viste o filme, Caio Lóscar? O... O... O Parasitas. O Parasitas, viste? Não. Não consegui ver. Ainda não vi. Já viste, Marco? Já vi, já. E que tal? E é muito bom. Tem que ficar até ao fim. Claro. Tem que ficar... Pois. Claro. Só pode ser. Mas sabes que, no outro dia, tive para ver, mas depois pensei... Não sei, não precisa ver. Não, mas vale a pena. Mas sabes que vale a pena, não é? Para ganhar o Oscar, tenho que falar alguma coisa. Não, mas estava com a minha filha, ela não lhe apetia nada a ver esse filme. Vimos o Joker. Olha, vi esse filme. Mas o Joker... Olha, vi. Eu pensei duas vezes... Também eu, mas ela queria tanto ver. Ela adorou o filme. Já mostraste o teu filho? Já. Ele gostou. Mas pensei duas vezes, pá. Também eu, fiquei assim, um caso. Mostro, não mostro. Só naquela questão... Sabe o que é que eu acho? Nós estamos muito, muito atrás, porque os nossos filhos já têm uma maturidade. Não tem nada a ver com a nossa, com a idade deles. Eles veem coisas que nós só víamos. Bem, sim. Também com a net, não é? A minha não tem. A minha, coitada. A tua não tem telemóvel. Não vais acreditar. Ela se sente completamente para o outro lado. Ela não tem tele... Não, ela tem um Nokia que não tem internet, daqueles antigos. Diz-mei, eu tenho vergonha. Eu prefiro dizer que não tenho telemóvel. Eu não sei se digo respect, ou se digo shame on you. Está com umas grandes notas. Ok. Ok. E ela diz, homem, sabe uma coisa? Tratam-me por você? Sim. As minhas filhas tratam-me por você. Eu sei que ninguém percebe. Mais cheiro ou mais tarde? Um jeitinho na alça, por favor. Mais cheiro ou mais tarde? Um jeitinho na alça. Álora. Ah, obrigada. Estavas a ficar tenso. Sim, sim. Não estou a brincar. Obrigada. Eu disse para me avisares. Obrigada. O que é que eu ia dizer? Eu me estou a sentir afundar na cadeira. Ah, peraí, a almofada já saiu do sítio. Então, coloque-a. Estou aqui há mesmo tempo. E estava a se estorgar por aí. Estava. Não é que já estou aqui com as pernas todas as portas. Estavas assim. Eu não sei o que é que está a passar. É que eu já me estava a sentir assim. Eu que nunca estou torta. Sim, exatamente. É perigosíssimo. É tudo isso. É tudo isso. Então, estávamos a falar do Nokia e das redes sociais. O teu filho não tem redes sociais. Não, tem redes sociais. Mas agora não vai. Não, vai de vez em quando ao fim de semana no computador. No computador ao fim de semana? Durante a semana não? Não. Não posta? Não vê? Não. Aí é respect mesmo. Respect? Não é fácil. E ela acha que é péssimo. Eu disse-lhe. E porquê que... É tão bom ser diferente. E foi uma decisão... Não, foi porque alguns comportamentos e foi conversado com o pai. Ah, ok. Ok. Então foi um castigo. Foi um castigo, mas agora vamos adotar isso, porque já não merece um castigo, porque ela está com ótimas notas e está a se aportar lindamente. E ela não reclama? Não, ela reclama. Ela reclama, mas com muito jeitinho. Porque senão dá... Sim, tanto eu e o pai... Pois, mas eu percebo que lhe esteja a custar muito. Mas a minha miúda, porque se as miúdas estão muito mais ligadas a essas coisas. Mas ela diz, oh mãe, é que é engraçado que eu agora ligo outras coisas. Já viste? E conversa muito mais. Sim. E conseguimos estar à mesa e está muito mais, não está com aquela ansiedade. É mesmo um vício. Tu conseguiu? Claro que é. Não, é um vício e eles deixam de falar. Ela às vezes está com amigos e diz assim, pois, eu sinto-me completamente à parte, porque estamos todos juntos. Ninguém fala. Ninguém fala, está tudo agarrado no telefone e ela não está. Ela é a única que não tem. E normalizou-se isso. Mas vocês não falam? Não, mas nós estamos no telefone. Menos eu, que não tenho. Ah, filha, lê. Oh, mãe. Não, respect. Não é Shimon, é respect. Porque normalizou-se. E respect para a tua filha. Sim, sim, sim. Sim, eu disse-lhe isso. Muito contra a vontade, coitada, não é? Não, mas eu disse-lhe, oh Luz, a sério que tu vais perceber que é tão bom ser diferente. Inclusive, o que se normalizou foi as pessoas, o restaurante, a família vai ao restaurante e normalizou-se os adolescentes estarem... É verdade. Mais, como é que os adultos podem ter legitimidade em criticar quando eles próprios também estão... Verdade. E normalizou-se isto? É uma situação normal. Mas às vezes até eu, porque como ela agora não tem telefone, é normal que eu, sem querer... E ela pôs chamar a atenção. A chama. E tem toda a razão. Claro. Não tens legitimidade. Não, e eu digo, oh Luz, pois é, olha, distraí-me. É, é. Porque se calhar estou à mesa ou... É que já... Até nós já estamos viciados, não é? Sim, sim, sim. Então andamos daquele site no automático. Sim, sim, sim. Oh mãe, eu estou a falar com a mãe, mas não estou a ouvir nada. Porque estou distraída, não é? Sim. Ah, é só... Não. Por isso eu também queria algumas regras lá em casa, que é desligar o telefone e afastar mesmo o telefone, não é ficar com o telefone ao pé, é afastar-me o telefone a partir do pé e das oito, oito e meia, afasta, para ter mesmo momentos... Portanto, não está alcançável. Não, não, não. É como se não existisse. Sim, sim, sim. Até ao dia a seguir. Respect. Se elas estiverem comigo. Se não estiverem comigo, tem que estar ao pé de mim. Respect. C3PO, a verdadeira princesa de Portugal. Bárbara, casa comigo. Casar. Não me parece nada casar outra vez. Não te vais casar outra vez, pois não? Não sei, não vou dizer nunca. Oh Rui, tu conheces-me, sabes lá? Pois é. É. Eu faço tanto aquilo que me fizer feliz, não é? Eu sei lá se daqui a um ano de loucamente apaixonado ainda te ligo... Mas podias ter ganho uma aversão, podias ter ganho uma fobia... Não ganhei aversão ou nada, esquece. Pelo contrário, tenho muita vontade de viver. Eu acredito muito no casamento, eu acredito muito na instituição do casamento. Eu sou muito antigo. E acho que fazes muito bem. Acredito que o casamento é um compromisso que de facto tu assumes para com a outra pessoa e para com a sociedade, porque é muito fácil... Ah, não, não, nós não queremos... Então já estamos... Nós estamos... É como se estivéssemos casados. Não, não, não. Não é como se estivéssemos casados. Não, não é igual. Quanto de casas, há um compromisso. É um contrato. É verdade. É como se eu fizer sociedade contigo. É verdade. Ah, nós temos uma sociedade. Mas não precisamos de contrato. Exato. Não, então não há sociedade. Mas isso não estraga o amor. Olha, Marco, ainda bem que falas sobre isso. Eu adoro a vossa voz. Nós treinamos isto muito. Eu às vezes digo para o Marco e estamos horas nisto a falar um com o outro. Eu dou-lhe dicas, Marco. Tens que pôr um bocadinho mais grave a tua voz. Obrigado, Rui. Ai, que é que és triste. Sério. Acredito a sério. Pá, chamem-me antiquado. Ou seja, mas a minha experiência, já longa... E olha que tu és daqueles casamentos que eu digo respect. Sim, altos e baixos, como todos. Não interessa, mas é um casamento... Não há muitos que eu acredite. E o teu, eu acredito. Sim. Além de gostar muito a tua mulher. Gosto muito a tua família, do que vocês construíram e vê-se que foi uma coisa construída. Não é aquela coisa, ah, só estamos casados porque sim. Não. É construído. Vê-se, sente-se. E dá trabalho. Será que isto não cai assim do... Dá trabalho. Deve dar. E dá trabalho. Não sei, não sou experiente. Não sou experiente em relações, não. E dá trabalho. Cheguei a esta conclusão. E digo sempre isto, sempre que posso. Eu não sei se inventei isto ou se li a algum lado e adaptei. Eu acho que são as pessoas felizes é que fazem casamentos felizes, entende-se? Portanto, eu acho que nós temos que trabalhar mais em nós e sermos felizes. Verdade. Também é verdade. Para depois não é estar dependente. Ah, o que tem um casamento infeliz não se caga. Tu é que és uma pessoa infeliz e a outra pessoa também é. E as coisas não resultam por isso mesmo. Portanto, tens de trabalhar a tua felicidade e a outra pessoa também. Quando é que chegaste a essa... Para que as coisas... São 17 anos, sabes? 17 anos de casamento, com altos e baixos. São muita maturidade. As pessoas têm que ser felizes por si para o casamento resultar. O casamento não salva nada. O casamento tem que ser o resultado das felicidades ou das infelicidades de ambas as pessoas. Por isto a pensar agora. Certo. Será que fui feliz? Será que era uma pessoa feliz? Não. Houve imensas vezes que não era. Claro. E quando era mais nova, então, eu acho que não era... Sou muito mais feliz agora. Eu tinha muitos medos. E os medos impedem-nos mesmo de ser felizes. É uma frase... Mas qual medo? Qual era o teu melhor? Eu tinha muitos medos. Eu tinha muitas medos. Medos de que me deixassem. Medos de ficar sozinha. Medos de... Tinha imenso medo da solidão. Sim. Eu achei que não sabia estar sozinha. E agora sei. Lá está. Não estavas feliz contigo. Não estava feliz comigo. E acho que só consegui isso mesmo com a idade. Sim. Com a maturidade. Pai, partidos de 38. É a crise dos 40. É a crise dos 40. A haver crise... Pobre um. Eu acho que a crise não tem que ser uma coisa má. Sozinha. Sozinha, eu não estou a dizer que fui feita para fazer isso. Eu quero encontrar alguém. Calma. Não sou daquela tipo, não, quer sozinha? Não. Eu quero encontrar alguém, mas consigo mesmo. Estou cheio de vergonha, mas... O quê? Outra vez? Agora o quê? Estava com muitas maninhas? Não, não, não. Esqueçam, esqueçam. Então? Estava com muitas maninhas? Não, não, não. Está tudo bem. Não estava. Estavas tudo bem. Opa, está com vergonha. Porquê? Porque eu tenho alguma coisa nos dentes. Não que ela depois faz assim. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Eu faço telegacinho. É lá, é lá. Aí está. Aí vai, caminista. Sai, caminista. Não, não sai, não sai, não sai. Foi uma horinha, mas pronto, demorou. É que isso sai-me nas gravações, não é? O caminista. Bom, então bora lá. Bora lá que ainda temos mais perguntinhas. Vamos despachar isto para a pagueta final. Coecas de ferro. Boa. Coecas de ferro. Coecas de ferro. Coecas de ferro é ótimo. Ai, estou tendo medo. Boas, Lorde e Bárbara. Uma questão que já surgiu aqui no Maluco. Durante o sexo, os betos também se tratam por você. É uma belíssima pergunta. Fala-me disto. Já ouvi falar. Não, não, não. Se há pessoa que pode falar sobre isto é Bárbara Norton de Matos. Bárbara, no sexo é por você. Você quer fazer isto. Acho que isso tem muita graça. Pois tem. Mas isso não são os betos. Eu acho que quem não é beto adorava tratar por você. Nunca fiz isso. Então. Nunca fiz isso. Nunca tratei por você com a minha mulher. Claro. Não. Você agora... Não consigo. Porquê vais tentar a rir? Começa-me a rir. Você, ou você, ou Ana. Você agora está muito marota. Quem é que não tem às vezes esse fetichezinho do por você? Eu gostava tanto. Estás a ver? Tu não és beto. Mas é óbvio que os betos também o fazem. Mas acho que é no gozo. Porque eu não trato os meus namorados por você. Não há essas coisas. Mas no sexo ainda, volta e meia, fizeste essa brincadeira. Eu que faço. Você. Você agora faz isso. Você agora quer fazer o quê? Às vezes a brincar. Não só no sexo. Mas às vezes a brincar. Eu sou capaz de dizer. Você... Até nós. Pois é. É nesse aspecto que sim. O que é falar é na questão sexual. Porque eu imagino, de facto. Para dois betos a pinarem. É assim. Você agora quer me fazer isso. Ai, você agora está me a fazer vir. Não tem graça. Você está me a fazer vir. Ai, desesperado. Você não para com isso. É tão bom, pá. É tão bom, é tão bom. 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 O empalador de canapés. Pergunta. Atum ou caviar? Olha, eu como imenso atum. Eu também gosto muito do atum. Mas sabes que não devíamos comer atum, sabes? A sério? O atum é um animal. É um bicho predador. E tem índices muito elevados de mercúrio. É uma merda. Comemos muito atum, sabes? Mas eu também gosto muito do atum. Por acaso gosto. Mas caralho, habituei-me desde miúda. Comia grão com atum. E é rápido. É rápido e eficaz. Veja um frado com atum. É pá. Caviar. Eu gosto imenso de caviar. Mas não como assim muitas vezes. Eu só comi pá aí três ou quatro vezes caviar. Também eu. Pá aí. E vamos lá ver uma coisa. Mas que não é uma coisa que me anteça todos os dias. É bom. Mas não é assim também a coisa. Não, não é. E para o preço que é. Sim, para o preço que é. Não vou comprar lá para casa para ter caviar. Eu acho que lá está demasiado. Eu acho que nunca paguei por caviar. Sempre fui à pala. Foi também eu. À pala. Também poderes falar disso no meio. Deixa ter problemas também. Acho que é um nome um bocadinho complicado. Dora Rata. Dora Rata. Pronto. Não, mas pá. Rata é um animal, não é? Eu, eu... Achas que ele gosta muito de animais? Pode ser. Portanto tens aqui um... Para, a fotografia que está aqui é de uma rata. De um rato. Refémia. Boas, Lorde, equipa MB e Bárbara. Tenho um desafio. Oi. Vocês são dois bons atores que se conhecem, por isso sugiro que façam uma pequena peça. Ah, querem paródia. Uma pequena peça entre um taxista enervado e uma mulher que é Uber. Acrescentem-os para nós que quiserem. Boa sorte e boa conversa. Oh, Dora Rata. Eu não me apeteço fazer isto. Eu não me apeteço nada. E a Bárbara também não. Sabe porquê? Porque hoje estou aqui com o Bárbara e não me apeteço nada a ser atriz. Podíamos estar na palhaçada. Mas não me leves a mal. Igualmente, oh, Dora Rata. Igualmente. Não me leves a mal. É verdade que nós... Eu não sei se sentes confortável. Eu acho que isto é o que distingue os atores dos não-atores. Nós temos uma cena que nos distingue, que é a facilidade e o gosto de fazermos outras personagens. Ou seja, tu perguntas a alguém. Uma pessoa qualquer na rua. Olha, agora faça de conta que é uma peixeira. E a pessoa vai ficar muito envergonhada. Porque nós gostamos desse desafio. Não estou... Sim, sim, sim. Mas nós, naturalmente... Sim, sim. O que é que eu faça uma peixeira? Oh, senhor, eu faça já de peixeira. E é do norte. Faça já aqui esta brincadeira. Consego. Porque nós temos este gosto inato, que é um bocadinho doente, de sermos outras pessoas. Sim. É uma cena que nos distingue, não é? Não quer dizer que eu esteja sempre preparado para isso ou predisposto para. Não, também não. Não é o caso. Eu estou tão a tentar justificar porque é que eu não quero fazer isto agora. Mas, naturalmente, não fico triste, adoro rata. Adoro, adoro rata. Vi, o tratei por você. Pois foi, pois foi. Adoro rata, não fico triste. Mas sabes que isto tem muita graça com as mensagens que eu recebo no Instagram. Então, traz-se por você. São mensagens altamente educadas. Mas eu chamar em boa. Nunca recebi fotografias. Não, não, não. Nunca recebeste um dick pic? Vai acabar hoje, tens noção disso? Não, não, não vai. Porque eu agradeço imenso. O respeito que tem tido por mim até agora e que continue a ter. Não, porque eu já falei disto uma vez e não aconteceu. E não quer que aconteça. Muito bem. Mas há um respeito. Mas, tipo, acho a Bárbara uma mulher incrível. Incrível. É encantadora. É de uma beleza estonteante. E eu. Não aparece um és muito boa. Não. Ou fazia-te já aí. Não. Não? Não. Com muito respeito. Realmente, eu devo ter uma imagem muito... Ela até tem medo. Eu vou começar a escrever. Eu fazia-te já... Não, 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 não. Não, não, não. Eu penso em ti. Penso em ti. Em si. Eu dava... Não, não dava. Não dava nada. Eu dava em flores. Vou apagar em flores. E no outro dia recebi uma mensagem daquelas vendas focadas. E eu pensei... Ai. O que é que vem daí? Mas com curiosidade... Era um ramo de rosas. Estás a ver. Que amor. Pronto. Nenhuma dick pic? Nada. Nenhuma. Nenhuma. É pá, eu acho isso impossível. Quer dizer? É impossível. Não. Até o Marcos já recebeu o dick pics. Já se recebeu e era o que eu ia dizer. Já recebeste-me? Já recebi. Eu já recebi dick pics. Ouvi um riso. É verdade. É verdade. O Marcos também já recebeu. Não, Marcos já não recebeu. Mas eu já recebi. Bem, volta e meia. Tenho, aliás... Mas eu também não sei. Eu tenho mais gás que você que faz a meter em sumigo do que... E pipis? Poucos pipis. Pipi nunca recebi. Mas também é... Pipis já recebi, mas eram falsos. Ou seja, eram pipis verdadeiros, mas eram falsos vídeos. Ah. Ou seja, percebia-se que não era a pessoa que mandou. Aquele pipi não era da pessoa que mandou. Era um pipi que... Ah, tu percebias pelos géneros. Não. Eu percebi logo pelo tipo de vídeo. Ah, ok. Este vídeo não foi o próprio que fez. Mas já que acham que isso vai funcionar? Tipo, ah... Eu acho uma aproximação muito... Ou é só para chocar? Eu não sei. Eu ainda não percebi que ele é o objetivo de mandar. Tipo, vou mandar... Pipi, eu sei. Pai, nós temos uma coisa que é... E não sei se concordas comigo. E desculpem pessoas que estão a ver isto. Mas, efetivamente, eu quando digo que nós somos figuras públicas, não me estou a pôr... Não estou a elevar... Eu não sou superior a ninguém. Não, claro que não. Mas temos uma exposição... Uma exposição, sim. E faz com que o que é que façamos, ou digamos, tenha um impacto muito maior do que um anónimo. Ou alguém que não... Sim. Ou alguém que tenha nome. Tem que ter nome. Todas as pessoas têm nome. Mas que não seja conhecida. Acham que se mandarem um pipi para mim, eu vou dizer... O Rui Unas, que toda a gente conhece... Ina bem, ganda pipi. Vamos combinar um café. Que é esse pipi de pé. Pá, correndo o risco de alguém fazer um print screen, não é? E depois porem no... E depois porem não sei onde. Olha a conversa que eu tive com o Rui Unas. A querer ver-me o pipi. Não, pois. Caralho, por isso é que não me mandam essas estrofias. Não estou não a imaginar a Bárbara de dizer isso. Olha, tens aí um belo carapau. Sim, senhor. Carapau. Não sei se alguém chama carapau ou... É um porro. Sarda. Sarda é o que se usa. Ah, eu uso assim mesmo. Eu uso. O peixe que se usa para definir o... Está bem, mas eu não uso. Sim, sim. Olha eu dizer. Ah, tens uma garrafa. Tens uma garrafa. Depende. Olha, você... Você tem aí um belo instrumento de trabalho. Qual é que é a palavra certa para definir o... No mundo da Betoalândia? Tem aí um belo material. Não vou dizer. Não vais dizer. Eu não vou por isto. Não vou por... Também não ponhas à vontade mais. Não vou. Mas por acaso tem curiosidade. O que é que a Betoalândia diz? Você tem aí... Ah, é uma coisa que temos que falar que as Betas não dizem. Espera aí. O que é que não dizem? É pá, tu já me explicaste isso. Tem a ver também com os órgãos sexuais. Ou com... Já me falaste... É pá, tu já me disseste que é muito que... Não, as Betas não dizem que... É pá... Não dizem que é Pipi? É Pipi? Não, é uma coisa qualquer que tu me explicaste. Que agora não me recordo. Para a razão era tão bom, tão bem. Eu queria tanto mostrar isto ao mundo. Que os Betos não dizem... As Betas, sobretudo as Betas... Não dizem que não fazem ou que não têm qualquer coisa que tenha a ver com a Junitália. É como se não existisse. É como se não existisse. Que agora não me recordo. Peço imensa desculpa. Não é o período. É o período não se diz. Pronto, é isso. Acho que é isso. O período não se diz. É isso. Então as Betas não têm. Não, têm período. Mas não se diz. Isto é a história. Estás com a história. Estás com a imensa história. Eu acho que era isso. As Betas não têm período. Têm história. História. Pá, tu sabias isto, Marco? É o termo que só as Betas usam. Nova informação. Estás com a história? Marco, ias gostar muito de uma Betinha. Por acaso o Marco, ias está muito bem com a Betinha. Estás com a história. Não é muito mais. Mas não é muito mais. Período. Estás com o período. Estás com o período. Por acaso eu já digo. Eu já digo que isto são muitos anos de novela, não é? Pois. Não vai ser. São 20 anos de novela. Agora não vou dizer a história porque não ninguém percebe. Claro. E percebe. Mas de onde é que vem a história? Já parece quando era pequenina que não se podia dizer pipi lá em casa. Pois é isso. Então dizia que era rabo. O rabo da frente e o rabo atrás. É isso. É isso. É isso. Eu passei. Eu passei. O rabo da frente e o rabo de trás. É tudo a rir-se. Mas isto não era uma coisa da tua família. É uma coisa que não se diz pipi. Numa determinada... Sim. Não se diz pipi. Não se diz pipi. E não se diz história. Mas quem é que foi a primeira pessoa que disse? Ah, isso não sei. Que eu tenho a história. Também. Não sei. Eu gostava de estar presente. Presente. No primeiro momento. Para te rires. Mas não é mais soft. Não sei. A palavra período é uma coisa que... Ah, período tem a ver com algo. O nome é algo que vem periodicamente. É um período. Mas é menstruação se diz. Então vamos ao termo menstruação. Está bem. Mas menstruação é um termo médico. Está bem. Mas que é período. Período tem a ver com justamente o período. É período. Também é uma história. É uma história naquele mês. Estou com uma história. Mas ninguém fala com essa larvidade. Não sei. Quem vai falar com essa larvidade? Não. Eu nunca digo isso. Não sei. Ai, que doido. Não sei. Olha. Vamos prosseguir. Mais três perguntas. Mas está a passar? Hã? Vai. Não, está a gravar. Está a gravar. E há pessoas que estão a ver isto em direto. Não estou nada. Então estão. Não sei quantas estão a ver. E estão a gostar? Não sei. Estão 12 pessoas a ver. Há 12 pessoas. 12 pessoas que estão a ver. Porque estão acordadas a esta hora. E estão com o telemóvel ou com o computador à frente. Estão a ver de princípio ao fim. Mas isso vai ficar para todo o sempre na internet. Mas desde quando? Se calhar desde o princípio. Não sei. Não, não é isso. Mas quando é que vai aparecer? Vai estar na net de quando? É já a seguir. Ah, pronto. É porque o meu irmão quer ver. Então vai. Vai ver. Nuno Caetano Pais. Olá, caríssimos. Durante alguma cena que gravaram com outros colegas, já vos aconteceu terem que beijar alguém que notoriamente sofresse de halitose? Boa pergunta. Se sim, como lidam com a situação? Abraço ao Master Lord e um beijinho a uma das caras mais bonitas da TV. Boa conversa. É a NCP. Claro que sim, não é? Sim. Todos nós já tivemos isso. Mas eu resolvo. Tu não tens vergonha. Diz logo. Queres uma pastilha? Sim, logo. Estás-me a ver. Eu sou a pessoa mais direta do mundo, não é? É. Digo, mas tranquilo. Mas digo. Tive um problema mais chato, que foi cheirar mal do Sovacama. Ofreci um kit. Também foi péssimo. Repara. Mas uma coisa é oferecer uma pastilha elástica. Outra coisa é, queres um roll-on? Pastilha elástica é uma coisa que tu tens. Mas é que eu tenho essas coisas. Eu tenho aqui um roll-on para estar aqui mais chato. Eu sei que é ofensivo, mas eu pesto imensa desculpa. Mas sabes porquê? Porque toda a gente fugia da pessoa. Ah, é um problema recorrendo. E eu acho horrível também estar-se a falar nas costas das pessoas. Mas quando é assim mais valido, dizes. Olha, há aqui uma situação. Mas eu disse. Ah, tu disseste sim. Não foi em coiso. Não foi em privado. Não foi tipo como dar uma pastilha, não é? Pronto. Pronto. E essa pessoa reagiu bem? Para acaso reagiu. Pronto. Para acaso reagiu. Às vezes as pessoas não têm noção, não é? Pronto. E as verdadeiras... Também já me aconteceu com colegas, com raparigas. Não tenho que dar beijinhas na boca, mas estão a falar muito perto e acharam péssimo na mente. Também já me aconteceu. E tu te diz alguma coisa? Depende do grau de confiança que tens da pessoa, não é? Não dou sempre pastilhinha. Eu dou sempre com pastilhinhas. Mas isso é uma forma educada de chamar a atenção. Por que não quer uma pastilha? Alguém quer. Alguém quer. Alguém quer nomeadamente tu. Ah, estas são ótimas. Alguém quer nomeadamente tu. E olhaste para a boca da pessoa. Mas com esta expressão, estás vendo? Ai, que amor. Vai lá. Vai lá. Vai escutar. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Quando eu às vezes me pergunto. Ah, que horror. Estava a achar a pastilha. Pois é. Por que é que ele está a existir? Eu gosto sempre de oferecer uma pastilha. Eu vou estar... Pois, é que isto é horrível. Tu não notas. Tu acha que quem tem elitose não sabe que tem elitose. Para não. Para não. Mas isto para casa é muito chato. É um problema muito chato. É. Principalmente para atores, não é? Jem Boku da Banana. Because I don't know. Pato de caroço. Boas, Lorda e Bárbara. Antes de mais, parabéns pela festa de aniversário. É minha. Lá está. Foi fantástica. Agora, três livros. Três viagens. Três patos gastronómicos que aconselha. Beijinhos e abraço da equipe MB. Tchau, tchau.